Não sei se você parou, parou para meditar Na cidade gloriosa, onde você vai morar Lá as ruas são de ouro, e os muros de cristais Lá estaremos pra sempre, gozando perfeita paz Os muros dessa cidade, vou dizer a semelhança É como pedra de jaz De jaz e cristal resplandecente E a fábrica do muro é de jaz reluzente A cidade de ouro puro, igual vidro transparente Lá não existe um templo, porque o seu templo é O Senhor Deus poderoso e Jesus de Nazaré Lá não existe o sol, nem lua pra clarear Porque a glória de Deus é a luz daquele lugar Lá não existe o sol, nem lua pra clarear Lá não existe o sol, nem lua pra clarear Lá não existe o sol, nem lua pra clarear Lá não existe o sol